Seja bem-vinda, prima! Seja bem-vindo! É isso mesmo! Estamos no Estúdio M4! Agora temos um novo lar! E este é o primeiro vídeo do nosso novo espaço. A gente ainda tem coisa pra fazer aqui, então ainda vai ter diário de obra. A gente fez o mínimo pra poder se mudar por uma questão assim de desespero do home office. Doidos pra sair, entendeu? Mas tem muita coisa pra acontecer aqui ainda, mas você já está no nosso novo espaço com um vídeo muito especial hoje. É projeto de casa que você quer? Meu Deus do céu! Faz quatro meses que não tem uma casa nesse canal! É projeto de casa que você vai ter neste instante e agora e é já! Oi, queridos! Tô falando com vocês dois mesmo, que assistem todos os vídeos do canal, que esperaram meses a fio pra fazer um projeto com o Estúdio M4, que estão felizes com o resultado que a gente está entregando até agora. É vocês dois mesmo que vocês estão pensando que é vocês dois, é vocês dois mesmo! Iaru! Iaru, Silvio! Iaru! Eu fiz todo esse drama como se eles não tivessem já pegado a pipoca na hora que viram a miniatura com a casa deles no canto. Ai, Nira, fala sério você às vezes, sabe? Tudo certo. Muito bem. Primeira coisa que eu preciso falar sobre a casa deste casal querido. Esta foi a recepção lá no terreno. Deixa eu ver como é que dá tudo também. Tem um bolo e plantinhas. Lindo, lindo, lindo. A gente quer que todo cliente trate a gente assim? Não precisa! Mas fica a dica. Fica à vontade aí, querido. Fica à vontade. Mentira, a gente é que tinha que oferecer um lanchinho. Agora a gente tem uma casa, a gente pode oferecer um lanchinho. Vamos ao que interessa. Vou começar mostrando a planta desta casa, para vocês entenderem. Este é um terreno em diagonal. É como se ele fosse um trapézio. Então, um dos pontos já de início do projeto que os clientes trouxeram para a gente, é que eles queriam uma casa em L, que usasse a área da frente do terreno e uma lateral do terreno. Ao desenvolver a casa, a gente entendeu que o L não ia ser suficiente. Então, a gente tem uma casa em V. Oh, meu Deus! Como assim? Vou te mostrar. Vem comigo. Está vendo o V? Olha, o V está claríssimo aqui para você. Olha aqui, uma perninha do V. Está vendo? A rua está aqui, ó. A rua está aqui. E aqui atrás a gente tem uma reserva. Verde, linda, maravilhosa, que a gente precisa voltar a casa para essa reserva. Isso é um pedido dos clientes. Outro ponto importante. Aqui na rua, os clientes queriam uma sensação de não de uma casa muito suntuosa, muito grande, gigantesca, três pavimentos. Pelo contrário. A casa de frente parece ser uma casa térrea. Como a gente tem um terreno que desce para o fundo do lote, a casa desce também. Então, a gente tem dois, três níveis. Um nível embaixo do outro, que aqui a gente tem os quartos. Nessa perna aqui, ó. Aqui ficam os quartos. E embaixo dessa perna, exatamente embaixo, a gente tem volume de garagem, ateliê e lavanderia. Além de um quarto de inteligência, que vai ter uma série de questões técnicas de automação e tal. Então, a gente tem esses dois andares um em cima do outro. Aqui, nessa parte da casa, a gente tem uma altura intermediária. Com isso, a gente não tem uma escada que vence um andar inteiro. A gente tem uma escada que vai dividir dois níveis. O nível social ficou nessa perna e o nível dos quartos ficou aqui. A gente entra na casa por um grande hall, que está aqui, ó. E aí, desse hall, a gente vai descer para o nível da sala. Ou a gente vai acessar aqui o escritório, que também tem uma suíte, também tem um quarto aqui, tem um banheiro aqui, e a gente vem aqui para o corredor dos quartos, que são uma suíte aqui, uma suíte principal aqui e mais duas semi-suites. Então, a gente tem um total de quatro quartos. Ponto muito importante, se você é a antiga prima do canal, você já está lembrada que é muito importante a gente pensar na insolação. Então, ó, o norte do nosso terreno está para cá. E, portanto, aqui a gente tem leste e oeste. Se essa aqui é a fachada que pega o sol mais difícil, o que a gente vai fazer? Vamos abrir a janela dos quartos para ela? Nada disso. A gente vai fazer um grande corredor que acessa os quartos e protege os quartos dessa fachada mais difícil. Mas não quer dizer que a gente também não vai abrir nenhuma janela. Vai abrir e já vou mostrar. Toda a parte de ventilação e iluminação dos quartos está voltada para dentro. Com exceção desse aqui, porque também a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Mas esse quarto aqui também está bem protegido por uma cerca viva que a gente vai ter aqui para proteger tanto do vizinho como da insolação também. E aí a gente tem, então, os quartos voltados sempre para o meio e para a fachada que vai pegar o sol mais gostosinho, que é esse sol que vai entrar aqui nos nossos quartos. Descendo aqui a nossa escada, a gente vai chegar no nível social da casa. Então a gente, ó, essa parte aqui toda é aterrada. Tá vendo aqui a escada que a gente tem no pavimento de cima também. E a gente chega nesse nível aqui, que é o nível da sala e cozinha integradas. A gente tem também um banheiro aqui no centro, que divide um pouco o espaço de cozinha e sala. Para que a gente tenha alguma divisão nesse espaço. Ele não é completamente misturado, mas ele é bem integrado. E essa área como um todo está voltada com uma grande porta de 7 metros e 70 para essa parte de dentro aqui, onde a gente tem um super jardim. Aqui é um jardim. E a gente está com isso aqui também voltado para o nosso ponto principal, que é a vista para a reserva de... Ecológica. Ecológica. Eu ia falar reserva verde. Mas reserva verde... Reserva de verdes. Reserva de verdes. Vários verdes. Ponto de verdes. Isso, exatamente. Perimentos. Um ponto fundamental. Se a gente tem uma escada, a casa passa a ser inacessível. Ela não tem acessibilidade para um cadeirante, por exemplo. Porém, a gente criou uma solução para que a gente tivesse acesso a pontos importantes da casa também para quem tem dificuldade de locomoção. Para acessar os quartos aqui em cima, entra-se pela parte da frente, pela porta principal. E aqui não tem escada nenhuma, você acessa os quartos, acessa-se o escritório. Para acessar a área social lá embaixo, a gente tem a garagem aqui, então o carro vai vir por aqui, vai estacionar aqui na garagem. Então a gente tem espaço aqui para dois carros e uma moto, ou até mais, porque ficou bem generosa essa garagem. E o acesso aqui de baixo acontece via rampa. Com isso, a gente chega na parte social da casa também de uma forma acessível. Isso foi um ponto bastante importante para o nosso projeto. Um outro ponto muito importante do nosso espaço é este miolinho aqui, também conhecido como jardim. Esse jardim faz a conexão entre essas duas áreas. A gente tem uma diferença de nível aqui de 60 centímetros. Então a gente tem alguns degraus, mas a gente tem uma combinação de espaços de estar, espaços de transição, degraus, jardim, área de mesa, área de sofá, área de spa. Tudo isso virado para quem? Para quem? Para quem? Para a reserva verde. Para a reserva dos verdes. Agora que você já entendeu a nossa planta, que é de aproximadamente 330 metros quadrados, para onde vamos agora? Ver esta casa, obviamente. Eu não ia deixar vocês só com a plantinha, não é mesmo? Então, lembre-se, a casa tem na entrada uma solução mais singela, no sentido de que ela não é para aparentar uma casona, embora por trás a gente tenha uma pequena surpresa. E o outro ponto importantíssimo é que a gente tem soluções bem contemporâneas, com uma pegada escandinava no projeto. Então a gente não tem muitas texturas. A ideia é que a gente tenha uma coisa mais minimalista. Esta é a nossa casa, com um detalhe importante que você talvez tenha visto na planta, mas que agora fica bastante claro. Um dos pontos importantíssimos da nossa fachada é uma arueira, uma árvore que já está lá, obviamente, e a gente, claro, vai derrubar uma arueira. Então ela não só está lá, como ela compõe a nossa fachada. A gente fez um rasgo na laje que vai receber a arueira. Não repara que no render a arueira está com plantinhas meio brancas e tal. Isso daí é... Nevou. Fez pipoca. Fez pipoca. Tá? Então, mas é uma arueira. Acredite em mim. Ó, a gente foi na primeira versão de saber que era a arueira de um bife. É, então está tudo bem. A gente tem, então, a entrada de pedestre e a entrada de carros completamente diferentes. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Nem sempre é possível, porque nem sempre o terreno permite isso. É comum que a gente tenha que ficar com a entrada de pedestre e a garagem dos carros ali próximo um do outro. Quando isso é possível, a gente procura sempre fazer. Então, o que a gente vai ter aqui é o acesso do portão de carros pela lateral e a entrada dos pedestres pelo centro. Sim, não temos muro. Esta é uma lógica do condomínio, inclusive. A maioria das casas não tem muro. Essa aqui é a fachada oeste. Lembra que eu falei pra vocês? Uma fachada que a gente vai procurar fechar mais. Mas não é porque a gente vai fechar mais que a gente vai deixar a fachada cega. Olha que interessante. Essas duas janelas aqui compõem na fachada e a de baixo, ela vai alimentar de iluminação o ateliê que está no subsolo. Não chega a ser um subsolo. E essa superior, ela está no pezinho de quem caminha pelo corredor. De tal maneira que por dentro você ainda não vai conseguir ver porque ainda não está renderizado as imagens eternas. Mas eu vou trazer no canal. Calma, menina. Se acalma, eu vou trazer. Mas imagina aqui comigo. Caminhando no corredor. Corredor relativamente comprido. Não tão comprido assim, clientes. Que eles não gostam de corredor cumprido. Não tão cumprido assim. Ele vai criar toda uma interessante no corredor. Pode ficar tranquilo. E aí aqui no chão, ó. Aparece só os pezinhos das pessoas caminhando. Aquela luz que entra aqui pelo piso. Olha que lindo que vai ficar. Com isso, a gente traz luz nessa fachada. Mas a gente não abre tantas janelas a ponto de entrar um sol muito forte da fachada poente. Do poer do sol. Do poer do sol. Lá embaixo a gente tem então todo o espaço da festa das crianças. Nossa, digo, toda a garagem. A gente já botou a iluminação pra mesa de aniversário. Porque, entendeu? Vai ficar, ó. E eis que a gente chega na parte de trás da casa. Que não tem muito a mesma vibe da parte da frente. A gente tem uma casa mais suntuosa na parte de trás. Mas ela segue sendo uma casa discreta. Ela é suntuosa pra quem tá lá dentro. Pra quem quer viver esse espaço. E ela merece ser suntuosa mesmo. Porque ela tá num lugar lindíssimo. Que precisa ter uma vista incrível. Então a gente tem os quartos da parte de cima. Nessa varanda superior. Que vai receber a luz. Mas vai estar protegida. Porque ainda que seja uma fachada leste. É importante a gente proteger essa fachada também. Pra não ficar muito quente dentro dos quartos. A gente tem o centro dos nossos espaços. Com o nosso jardim. Como eu falei pra vocês. E aí esse jardim é zero monótono. A gente tem texturas diferentes. Níveis diferentes. Acabamentos diferentes. E funções inclusive diferentes aqui também. Então a gente tem estar. A gente tem lazer. A gente tem uma parte de mesa. Que pode receber inclusive uma refeição. Nessa parte externa também. A ideia não é cobrir essa parte de fora. Porque a gente quer primeiro. Reduzir um pouco a área construída. Então tudo que a gente cobre. A gente vai aumentar a área construída. E segundo que se eu faço uma cobertura aqui no meio. O que que vai acontecer? Não vai entrar a luz. A luz do nascer do sol. Aqui na parte da garagem. Desses serviços de baixo. Então a gente acaba deixando esse espaço muito úmido. E a gente não quer isso. A gente vai ter na varanda superior. Alguns brises também. Que vão ser móveis. Pra que a gente possa proteger do sol. Que é saudável. Mas a gente também não pode exagerar. Então a gente tem essa possibilidade. De proteger ainda mais a fachada superior dos quartos. E com isso a gente tem um pouco mais de textura. Então a gente tem o concreto. As paredes brancas. A madeira. Que na verdade isso pode ser alumínio. Com revestimento amadeirado. Pra ter mais resistência. E a gente tem o guarda corpo. Sempre muito simples. Só com vidro estruturado mesmo. Então agora eu quero que você aproveite aquele rock'n'roll. E dá uma olhadinha na vida. E dá uma olhadinha na vida. Espera, espera, espera. Ainda tem imagem noturna. Porque a gente tem que mostrar como é que vai ficar a iluminação. Então solta o som de novo. DJ Alice. Tum, 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 tum. Quero saber o que vocês acharam do nosso novo espaço. Conta pra mim. Tem muita coisa pra apresentar ainda. Tem muita coisa pra finalizar. Pra gente conseguir fazer um tour decente. Pra mostrar tudo pra vocês. Siga acompanhando. Que ainda vai ter diário de obra por aqui. Pra atualizar tudo da nossa obra pra vocês. Quero que você me diga o que você achou desta casa. Que mora em nossos corações. Assim como os donos desta casa. Por hoje é só. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.